Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na leitura do substitutivo ao projeto de lei número 1 de 2018, com origem do poder legislativo, na sua emenda, dispõe acerca da proibição de uso de quaisquer objetos relacionados a queima de fogos de artifício, bem como os artefatos de pirotecnia vinculados àqueles. Cátia Ribarra, em Longará, e Laguardia Barreto da Silva, ambos vereadores pelo partido do PMDB, nesta circunscrição do município de Tapes, vem no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente, apresentar o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibida a comercialização, utilização, manuseio, produção, transporte e demais formas de emprego, deflagração ou uso fruto de quaisquer modalidades de fogos de artifício, e artigos pirotécnicos, nesta cidade de Tapes, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. A vedação exposta no artigo anterior, aplica-se a todo e qualquer estabelecimento particular ou público, bem como a áreas abertas ou fechadas, públicas ou privadas, desde que localizadas na circunscrição do município de Tapes, Rio Grande do Sul. Artigo 3º. A infringência dos dispositivos contidos nesta lei, sujeita os responsáveis à pena de 50% do salário mínimo nacional, vigente à época do fato, para cada infração, contida no caput do artigo 1º, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, em caso de acidentes pessoais ou materiais. Parágrafo único. Em caso de reincidência, aplica-se a pena de multa no valor correspondente a um salário mínimo vigente no país à época do fato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 4º. Fica o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos em decorrência das multas previstas por esta lei, para custeio das ações de publicação e conscientização da população sobre a divulgação da própria lei, posse responsável e direitos dos animais para instituições, abrigos ou santuários de animais, ou para programas estaduais de controle populacional através da esterilização cirúrgica de animais, bem como programas que visem a proteção e o bem-estar dos animais. Transcrição e Legendas Pedro Negri